No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 10 produtos acima de 50 reais que valem cada centavo. Gente, é isso mesmo. Vai ter veda. Eu amo esse tipo de escova aqui, ó. Oi, gente! Seja muito bem-vindo. Anéis! Voltei a usar anéis. Parando as mechas e aplicando na raiz. Apresentador de TV porque não chegou ainda o negócio do microfone. Dá uma esticadinha assim na pele. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso Veda. Vídeos todos os dias em abril. Sim, eu encarei essa loucura e estou aqui todos os dias às 5 da tarde postando um vídeo novo pra vocês. Separei aqui alguns produtos que realmente eu acho que vale muito a pena investir, tá? São produtos em média aí de 50 a 100 reais, cento e pouquinho, mais ou menos. Que eu acho que eu testei e eu compraria novamente. Mas antes de começar a mostrar pra vocês os produtos, já deixa o seu like que é muito importante. Se inscreve no canal. Me ajuda aí na nossa campanha do 100k da cá. Chegar aos 100 mil inscritos esse ano ou pelo menos mais perto dele, tá? Se eu chegar mais perto dele, eu já vou ficar feliz. Por isso, eu conto muito com a ajuda de vocês. Vamos começar então com o primer da Byang. Quem aí nunca viu uma blogueira, uma influenciadora, criadora de conteúdo fazendo uma publicidade pra Byang? No começo eu achava que era muito marketing. Realmente a marca investe muito em marketing. Mas aí chegou na minha parceira aqui na lista da Lazaro História. Eu falei, gente, preciso testar. E resultado, já estou no meu segundo. Essa aqui é a versão nova, que é o Byang Buster da tampa branca. E ele, gente, dá um efeito lifting como nenhum outro primer que eu já usei. Principalmente na região dos olhos. Diminui a olheira, dá uma esticadinha assim na pele. A pele fica muito, muito, muito boa mesmo. Ele custa aí entre 80 e 90 reais. Eu acho que vale cada centavo. Agora, se você tem poros dilatados, ele não disfarça os poros. Mas esse aqui da Revlon, gente, o Revlon Poterid 001. Ele é muito maravilhoso. Quem é seguidora jurássica aqui do canal, lá nos meados de 2012, 2013, eu postava muitos vídeos de compras no Paraguai, porque o dólar, né, gente, estava muito mais baixo do que hoje. Hoje em dia eu quase nem vou pra lá, porque o dólar a quase 6 reais não compensa fazer muitas compras. Mas naquela época também eu só encontrava lá no Paraguai. Hoje eu encontro, aqui na cidade você encontra, na lista Lazzar Store também, por exemplo. E ele é o melhor primer pra poros. Não tem melhor, sério. Ele disfarça demais. Se você tem poros, cicatrizes de acne, ele vai valer muito a pena. Você encontra ele aí numa média de 70, 80 reais, dependendo da loja. Base. Escolhi uma base aqui pra indicar pra vocês. Eu já testei várias bases e eu gosto de várias delas. Mas essa aqui é aquela que acaba, eu compro outra. Acaba, eu pego outra. Acaba, eu pego outra. Porque eu não consigo ficar sem. Que é a Super Matte da, quem disse, Berenice. Ela é, inclusive, é a que eu estou usando hoje. Eu gosto muito dela porque ela é uma base que ela tem uma textura mais fina, sabe? Então ela não acumula muito nos poros. Não acumula muito nas minhas cicatrizes de acne, sabe? E ao mesmo tempo ela deixa um acabamento natural. Ela também não é super seca, que é uma coisa que eu já não gosto muito também. Ela custa, em média, 54,90, se eu não me engano. Mas é uma base que vale muito a pena. A minha cor é a 1Q. Eu vou variando entre 1Q e 2Q. Agora, como já faz, gente, vai fazer quase dois anos que eu não vou pra praia. Meu Deus do céu. Aí eu tô, não tô bronzeada, né? Nem quando eu vou eu fico direito. Mas quando eu vou, por exemplo, eu uso a 2Q. Agora que eu já tô super com a minha cor mesmo, sem sol nenhum. 1Q. Pra finalizar a maquiagem, né, gente? Esse fixador de maquiagem aqui da Bruna, eu tenho testado ele há algumas semanas. Umas 3 semanas. E, gente, eu gostei muito. Principalmente na duração da maquiagem. Eu acho que com ele, que é o BT Fix, né? Que nutre e hidrata. A minha maquiagem, ela vai... Tá indo aos poucos. Bem aos poucos. Mas ela vai ficando bonita ao longo do dia. Ela não é aquela maquiagem que fica toda marcada, sabe? Eu não sei quando eu saio, eu uso máscara, né, gente? Porque daí ninguém, nenhuma maquiagem, nenhuma base maravilhosa vai resistir a uma máscara, né? A essa situação que a gente tá vivendo. Mas ela faz durar muito mais a minha maquiagem. E deixa um aspecto bonito. Então eu tô bem viciada nesse produto aqui. Ele custa em média 60 reais. Separei uma paleta de sombras. Gente, sombra, eu tenho aquelas favoritas. Eu sou a favor de você ter uma paleta boa de sombra do que você comprar. Cinco paletas muito baratinhas e que não entregam cor, que não esfumam bem, que não são as cores que você realmente vai usar. Uma das paletas, gente, que eu vou indicar pra vocês é essa da Nina Secrets. Eu até tava pesquisando o valor dela e eu não encontrei ela no site da Eudora, tá? Mas pode ser que você encontre ainda na Renner, na Riachuelo e no Mercado Livre. No Mercado Livre eu vi que ela tá custando mais de 100 reais. Eu nem lembro o quanto que ela saiu na época. Eu acho que era menos de 100 reais, né? Não me recordo, mas, gente... Essas sombras são muito maravilhosas. Elas são pigmentadas. Elas esfumam na medida certa, esfumam muito bem. E também as sombras brilhosas entregam cor. E isso foi o que eu mais gostei nela. Então, essa paleta aqui da Nina Secrets, ela é muito maravilhosa. Se você tiver a oportunidade, né, de investir. Claro, se você gosta de tons assim, gente, ó. Eu adoro ter um marrom pra esfumar o côncavo. Gosto de ter uma sombra mais rosada, uma mais alaranjada, esses tons quentes, sabe? Que é o que eu mais uso. E essas três aqui, dourada, uma mais beige, assim, perolada. E a outra é um rosê, tipo um rosê gold, assim, gente. Fica muito linda. Toda vez que eu uso ela, faço uma maquiagem com ela, alguém me pergunta, tá? Por isso que eu tô indicando ela pra vocês. Falando em olhos também, vamos falar de uma máscara de cílios que custa 60 reais, mas que vale cada centavo, que é a Big Lash da Bruna Tavares. Gente, Bruna Tavares dá vontade de colocar todos os produtos dela aqui, né? Porque realmente são muito maravilhosos. Ela tem uma visão de mercado, assim, muito legal, muito incrível. Sempre traz produtos muito bons. E esse aplicador dela, com cerdas muito curtinhas, deixa os meus cílios enormes. E eu tenho cílios curtos e claros. Ou seja, quase não tenho, porque não aparece na maquiagem, sabe? Então, essa máscara aqui é uma máscara que tem um valor agregado, mas eu acho que vale sim. Também tem uma paleta pra indicar pra vocês, que é essa aqui, que adoro celebrar, da quem disse Berenice. Já apareceu aqui em vídeos de favoritos. E quando saiu, eu não tive vontade de testar essa paleta. Por isso que eu quis indicar pra vocês. Porque eu falei, ah, não, né, gente? Uma paleta, assim, eu já tenho contorno, nadador, blush. Pra quê mais uma paleta? Mas não, gente. Essa paleta é maravilhosa. Eu uso ela todo santo dia. Então, ela vem dois tons de contorno, um blushzinho, que também dá pra usar... Dois tons de blush, na verdade, né? Um cintilante e um opaco. Esse opaco super dá pra usar como sombra no dia a dia. E dois tons de iluminador, que eu uso os dois juntos. Não sei se dá pra ver, porque eu tô bem longe da câmera, mas eu uso os dois juntos. E fica muito maravilhoso, gente. Essa paleta aqui vale cada centavo. Fiquem de olho. Ela é mais de 100 reais. Acho que ela é 140 reais, se eu não me engano. Mas, direto a quem disse, Berenice tem várias promoções, tanto na loja física, quanto no site. Por exemplo, agora, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, ela está com 40% de desconto. Então, fiquem de olho, porque essa paleta vale muito a pena. Quis trazer uma esponjinha, que na verdade, ela tá custando ali entre 40 e 50 reais. Depende muito da loja ou do site que você for adquirir, mas é a esponja da Bruna Tavares. Por quê, gente? Investir em uma esponja é você investir num acabamento da sua maquiagem. Tem um acabamento mais bonito, porque tem aquelas esponjas que são tão duras e que parecem um plástico, assim, que você tá... Não sei nem explicar. Parece um EVA, sabe? De brinquedo de criança. Que ela não dá um acabamento legal. Aí, às vezes, você compra uma esponja dessa baratinha e não sabe por que o acabamento fica ruim. Então, essa da Bruna Tavares, gente, ela é maravilhosa. E ela vem dois cortes que eu separo pra passar o corretivo, o menor pra passar a base, o maior, tá? E ela é muito fácil de lavar também. Então, eu super indico, eu gostei bastante dessa esponja. Uma outra alternativa nacional que eu gosto muito é a da Marissa Agnes. Agora, vamos para skincare, gente. Tenha, invista em um produto pro dia muito bom, em um hidratante, em uma vitamina C, que tenha outros componentes. De acordo com o seu tipo de pele. Não tenha medo de investir, não tenha dó de investir. Esse produto aqui é o que eu passo durante o dia, que é o Silver Age, by Ariane Cavalcanti Day, da farmácia Poçanga. Eles fizeram em parceria. Ele custa R$79,00, tô aqui. E ele dura, gente, em torno de três meses. Mas ele deixa a minha pele muito melhor do que não usar nada, sabe? E se você não cuidar da sua pele, consequentemente, o resultado da sua maquiagem não vai ser tão incrível quanto se você passasse um hidratante todos os dias. Eu sou muito a favor de você investir, sim, em um produto bom pra sua pele durante o dia. Eu uso vários. Já acompanharam aqui minha rotina de skincare. Mas pelo menos um pro rosto durante o dia. E um pra área dos olhos, que eu trouxe esse aqui, que é o Yalo Mais Cafeína, da linha Botic, do Boticário. Ele custa R$89,00. Mas, gente, ele é maravilhoso. Ele hidrata muito essa região. E muitas pessoas falam assim, ah, mas eu vou passar o do rosto nos olhos também. É, você pode usar. Mas a pele dessa região, ela é diferente. E ela requer componentes, produtos e cuidados diferentes. Por isso que eu gosto sempre de usar. Esse aqui eu uso tanto de manhã quanto à noite. Não fico sem usar, gente. Eu tenho várias marquinhas aqui que me incomodam super. Porque o corretivo acumula muito. Então, pra acumular menos, a gente tem que hidratar muito bem essa região. Agora eu quero que você me indique um produto, mais de R$50,00. Aqui nos comentários, que valeu super a pena pra você. Que você indica que as pessoas comprem. Vamos fazer essa troca aqui nos comentários. Indiquem que daí todo mundo pode ler. E também pode aproveitar as dicas de vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Eu espero vocês amanhã nesse canal. E nesse mesmo horário. Porque, né, gente? Veda. Não tô nem acreditando que eu tô fazendo vida. Tô aqui gravando nem acreditando que esses vídeos vão pro ar todo dia. Mas é isso. Um grande beijo. Até amanhã. Tchau. 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 Obrigado.